Os gaviões da Fiel entregaram na noite desta sexta-feira, 14, a faixa de rainha da bateria Ritmão à apresentadora Sabrina Sato, que está grávida de 7 meses, durante a festa de lançamento das fantasias para o Carnaval 2019. Nas escolas desde 2004, Sabrina já foi destaque de chão e madrinha da bateria. O posto de rainha da gaviões, antes era ocupado por Tatim e narratou em um comunicado divulgado pela escola. O presidente dos gaviões, Rodrigo Gonzales Tapia, o digão, destacou a forte identificação de Sabrina com a escola. A Sabrina já está conosco há mais de 10 anos, tem uma identificação muito forte com a nossa comunidade, é humilde, corintiana e sempre honrou a nossa camisa na avenida. Tela como rainha da bateria Ritmão é uma forma de reconhecer a sua dedicação e também presenteá-la nesse momento tão especial em sua vida. Sabrina comentou sobre a escolha. Não me imagino desfilando em outra escola de São Paulo, só quem pisa na avenida representando essa nação sabe do que eu estou falando. Estou feliz demais por receber esse carinho e assumir essa posição tão importante. Em 2019, os gaviões da fiel vão reeditar o samba do enredo de 1994, A Saliva do Santo e o Veneno da Serpente, que fala sobre a história do tabaco por meio dos séculos. Em janeiro deste ano, durante o ensaio técnico da escola de samba Gaviões da Fiel, no sambódromo do Anha Embi, a antiga rainha de bateria, Tati Minerato, e a imperatriz da escola, Renata Teruel, brigaram e tiveram de ser separadas. E aí